A gente briga com o Jerry Toné Peço que não me procure mais nada se quiser Estamos sem o nosso apola, mas nos vamos a pé Dois ciganos, floresteios, seja o que Deus quiser Qual é? Sei lá, eu tô sentindo tudo muito pra baixo Até errei o meu penteado, eu fiz um sapateado Pra provar que a vida segue andando Então por que a gente não vai dançar? E te levar pra viajar pelos anos Oi, tenta pra você ver o que passou São seus olhos de cristais Que me fazem superar o que já passou Sigo de eternidade no encaração Você fica linda de vermelho e marrom Sensualizada tipo Mary Maroon Vou cantando tipo Elvis, Savvy, tipo Thomas Shelby Cheio de negócio, a minha finteira me procura Fuga na viatura, até que meu apola corre demais Meu amor cê fala demais Enquanto o tempo passa A gente perde a graça O mundo inteiro fica paradinho Se a gente juntinho segue o ritmo da dança Eu não quero ir pra casa Sabe que eu não sou pra casa Mas peço pra você confiar E eu vou te levar pra viajar Pelos anos 80 Pra você ver o que passou São seus olhos de cristais Que me fazem superar o que já passou Superar o que já passou Superar o que já passou Vou te levar pra viajar Vou te levar pra viajar Pelos anos 80 Pra você ver o que passou São seus olhos de cristais Que me fazem superar o que já passou O vermelho tomou meu chão E daqueles que eu sempre amei Minha dor foi minha maldição Renegado que me tornei O vermelho tomou meu chão E daqueles que eu sempre amei Minha dor foi minha maldição Renegado que me tornei Eu juro que iria bondade Agora me veja aqui Essa noite é um massacre Rezo pra eu conseguir Vida me pôs nesse lugar Agora terei que finalizar A guerra, o sangue Na terra, a avalanche Não será que nem antes Protegerei o meu irmão Porque tenho que partir Sem jamais voltar Pra longe fugir O sacrifício Tirava só o que? Tenho que partir Sem jamais voltar Pra longe fugir O sacrifício A lua feita como sangue Marca o que queria esquecer A dor que me corrompeu Me fez melhor viver Então estou condenado Para sempre vou sofrer Maldição que me carrega Não permite amanhecer Estou pronto pra batalha Com a certeza de morrer Abdiquei o meu futuro Para o meu irmão viver O fantasma de um copo Permite o meu esvanecer Fantasia da amizade